Oi gente, Prof. Marta, e hoje a gente vai aprender a jogar trilha, tá? Então, é esse tabuleiro, dois jogadores com nove pecinhas de cor diferente pra cada um. A gente vai começar o jogo colocando as pecinhas no tabuleiro, um de cada vez, tentando fazer a trilha. A trilha são três peças enfileiradas em linha reta, não pode ser em curva, tá? Depois que a gente colocar todas as peças, a gente vai tentar movimentar elas no tabuleiro pra formar a trilha. Toda vez que a gente forma a trilha, seja na hora de colocar as peças ou depois na hora de movimentar, a gente captura uma pecinha do adversário, tá? Vai ganhar o jogo aquele que conseguir trancar as peças do outro jogador, ou capturar tantas de forma que ele não possa mais fazer trilha, se ele ficar com duas peças, por exemplo, tá? A gente vai começar ou com paro ímpar ou com pedra, papel e tesoura, tá bem? Observem, então. Pedra, papel, tesoura. Então, eu ganhei e vou começar. Fiz trilha, vou capturar uma peça do meu adversário. Fiz mais uma trilha, vou capturar outra pecinha do meu adversário. Agora, a gente colocou todas as pecinhas, a gente vai começar a movimentar. Fez trilha, capturou uma peça minha. Fiz trilha de novo, vou capturar mais uma. Fez trilha, tirou mais uma. Trilha de novo, capturou de novo. Fiz trilha, vou capturar mais uma. Fiz trilha de novo, vou pegar outra. Fiz trilha, capturou. Fiz trilha, capturei. Agora, ela ficou com três pecinhas só, ela pode pular. E eu ainda não posso pular, então, eu vou andando nas linhas. Fez trilha, capturou mais uma. Fez trilha, capturou. Agora, nós duas podemos pular. Fiz trilha, capturou. Fiz trilha, capturei e venci o jogo, ok? Porque ela ficou só com duas peças, não pode mais fazer trilha. Ok, gente? Beijo, tchau, tchau.